E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A Itaúsa anunciou dividendos adicionais e também divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2021. Vamos dar uma olhada primeiro no dividendo. Aliás, antes você deixa o seu like, que é importante. E o dividendo está aqui, né? Além daquele dividido costumeiro de dois centavos, né? Ele tem aí o dividendo adicional JCP de 15 centavos bruto. Vamos dar uma olhada aqui no consolidado aqui. Itaúsa hoje, então, está valendo aí 10 e 15, né? A cotação. Ela tem três dividendos. O maior aqui no dia 23 do 11, que vai pagar no dia 29 do 4, 13 centavos líquidos já de R, já descontei aqui. 1 e 30 de uma vez só para quem tiver ação no dia 23. Para quem tiver as ações no dia 30 do 11, vai receber mais 2 centavos, que equivale a 0,2 aí de yield. E para quem tiver as ações no dia 13 do 12, mais 2 centavos aí, é equivalente a 0,2 yield, né? Como ela está cotada a 10 reais, dá uns números quase redondinhos aqui. Então, esse é o yield total para quem tiver as ações da Itaúsa, é 1,70, né? Nesses todos os dias aqui, dia 30, dia 13 do 12 e dia 23 do 11. E dando uma olhada no resultado do terceiro trimestre de 2021 da Itaúsa, a gente viu o lucro líquido recorrente aumentando 35,4% de 1,9% para 2,6% em relação ao ano passado. E vendo os nove meses, aumentou de 4,4% para 7,9%, aumentando 76,6%, um salto gigante, né? Em relação aqui ao ROI recorrente, a gente vê um aumento de 14,7% para 17,4%, um aumento de 2,7 pontos percentuais. Então, você vê uma belíssima de uma recuperação na Itaúsa também, seguindo o Banco Itaú, né? O fluxo de dividendos e JCP, que é o que vai influenciar bastante no pagamento dos nossos dividendos, para ser mais específico, no momento, a Itaúsa acaba achando mais adequado pagar os nossos proventos relativos ao que o Itaú paga. Então, é 100% Itaú no momento, isso é que pode mudar, inclusive que ela vai aumentar as outras participações aqui entrando, né? Pode ser que ela mude, mas a princípio é Itaú que manda nos dividendos. E com o Itaú segurando dividendos em 2020 e 2021, a Itaúsa paga menos dividendos para a gente. E com isso, nós estamos num payout em 2021 de apenas 25%, mas isso aqui tende a mudar. Lembre-se do que o Barça diz, ele não investe para ganhar o dividendo de hoje, ele investe pelo dividendo de amanhã. A Itaúsa promete bons dividendos nos próximos anos, deve melhorar isso, né? Mas mesmo assim, a gente não tem que prestar atenção apenas no fluxo de dividendos, tá? Senão, a XP, por exemplo, não teria utilidade nenhuma, né? A gente tem que ver, sim, o fluxo de dividendos que vai influenciar nossos dividendos, né? Mas ainda assim, é importante ver o resultado das empresas, o lucro de cada uma das empresas. A XP, por exemplo, quanto melhor ela for, mais caro. A Itaúsa vai vender essa participação, ela já falou que vai vender aos poucos, conforme for adequado, para ir comprando outras participações em outras empresas. Vai ser uma hold aí, completar essa Itaúsa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado, o setor financeiro aumentando aí 40%, né? Agora separando Itaú de XP, mas a XP não vai ter, bem que marca aqui, não vai ter para a gente comparar, né? Enfim, aumentando 40% o resultado do setor financeiro Itaúsa mais Itaú no ano e comparando aí os nove meses, 67%. O setor não financeiro também do muito bem, aumentando aí de 148% para 67 milhões, 13% de aumento, né? No ano, nos nove meses aí, aumentando 210%. E aí temos a Alpagata aumentando 25%, a Dexto aumentando 55%, a Dexto está voando, né? A de assaneamento estreando agora com 11%, não tinha nada antes, a Copa Energia também é entrando aí com 23%. E assim, a Copa Energia, todas elas têm potencial gigante aqui de crescimento. A NTS aí, por motivos não recorrentes aí, com prejuízo no momento, menos 120%. E assim, também o resultado financeiro acabou tendo aí uma queda aqui na Itaúsa, né? O resultado da própria Itaúsa caiu 187%, teve não recorrentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. Então, teve despesa administrativa e teve aí aumento de 12% em relação ao ano anterior, principalmente por despesas relacionadas à campanha institucional de posicionamento da marca Itaúsa no período. Então, este aí é um problema das ROLs, né? Tem aí esses custos essas, né? Temos a despesas tributárias aí, né? De piscofins, etc. aqui que deu impacto. O resultado financeiro também teve impacto por causa dos investimentos aí na Copa Energia e na Ágia. Saneamento. Então, assim, é normal. Esse é o problema da ROLs, mas também ela tem um desconto para compensar isso. O desconto está bem adequado, né? Como a gente pode ver aqui, o desconto está em 20,9%. Super adequado para compor aí os custos da ROLs e esses eventuais problemas não recorrentes aí que costumam acontecer eventualmente, né? Os custos acontecem sempre, na verdade, né? Enfim, temos aí um desconto ROLs de cada uma das participações aqui, totalizando em 20,9%. Mas o que importa mesmo para ver se existe um desconto verdadeiro é acompanhar a média, né? Em média aí, ó, mais ou menos em linha aí com o mercado, né? 20%, mais ou menos como estava em setembro de 2020. Pegar um histórico mais comprido aqui, mas eu acho, ó, tem aqui o link até para a gente dar uma olhada. Mas assim, está em linha. Geralmente é na faixa dos 20% adequado, quando fica assim, é 23,9%, aí já tem um desconto maiorzinho. Quando está 18 e pouco, aí já está menorzinho aí o desconto da ROLs. Então está bem adequado a 20,9%, bem tranquilo, na verdade. Até com uma gordurinha extra, é um desconto que vale a pena investir. Ao meu ver, não estou recomendando compra. E acompanhando os resultados das empresas dentro da Itaúsa, é bem importante a gente ver. A gente vê um aumento aqui de 35,5% em relação ao ano passado da Itaúsa aqui, do Itaú, no lucro líquido recorrente. E nos nove meses, a gente vê um aumento de 62,9%. A carteira de crédito, a gente vê um aumento de 13,7%. O Itaú aí vindo bem sólido também aí ao longo dos últimos resultados, né? Sem brilhar muito, mas sempre aquele resultado de um sólido ali melhorando aos poucos. A XP, essa sim, voando, né? A receita aumentando 50,9%, o EBITDA ajustado aumentando 60%, o lucro líquido aumentando 73%. Isso tudo em relação ao ano passado, até nos nove meses, também aumentando 76,2%. Está voando, né? Com um ROI excepcional de 28,8%. A XP está indo muito bem aí. A Alpagatas também indo muito bem, voando, né? Embora o mercado até tinha esperado um pouco mais, eu achei até injusto, porque está indo muito bem a Alpagatas. O volume aumentando 1,7%. No Brasil ficou estável, no exterior aí voou 23,4% de aumento, o que fez equilibrar aí a receita, senão teria diminuído, né? Um aumento de 8,3% na receita internacional e no Brasil 13,9%. No Brasil mesmo, sem aumentar o volume, aumentou legal aí a receita. Então, o EBITDA aumentando 42,6%. Isso tudo em relação ao ano passado. Vendo nos nove meses, o EBITDA aumentando aí 112%, voando também Alpagatas. Os lucro líquido recorrente aumentando 25,8% no ano, né? E nos nove meses, 66,3%. Na sequência, a gente vê aqui, ó, como a Alpagatas está voando aqui, o EBITDA dela aumentando aqui, anualmente, vamos ver trimestralmente também, ó. Aí teve não recorrente aqui. E na sequência, o Adexto, né? Também indo muito bem. 22,4% de aumento na receita, né? Em todas as divisões aqui. Divisão madeira, deca, revestimentos cerâmicos, todos aumentando, né? O EBITDA ajustado recorrente aumentando 39,3% no ano e 107% nos nove meses. Gigante aí o aumento, né? O lucro líquido recorrente aumentando 52% e 200% nos nove meses. Fantástico também a Adexto. A gente vê aqui também, trimestralizado já, voando aqui o EBITDA da Adexto. Na sequência, a Ágia, a Ágia tem planos aí, ela parece que está meio de lado aqui, né? O volume faturado aumentando, a receita aumentou legal 33%, o EBITDA 37% e aqui o lucro líquido recorrente aqui deu uma queda de 4,4%. O CAPEX começa a aumentar em 115%, mas ela tem muita coisa para fazer ainda, ó. Como a EBITDA deu um salto legal, compensou esse aumento do CAPEX aqui, mas ela tem muito investimento para fazer, ela já ganhou aí novas licitações, então assim, é uma empresa aí que tem um crescimento pela frente muito interessante, né? E no lucro, no nove meses, ficou aí isso que eu falei que parece que está meio de lado, mas a gente vê no lucro isso, mas no EBITDA já mostra aí os resultados aparecendo. Então vamos ver como vai sair na sequência aí a Ágia, saneamento, tem muita coisa para crescer a Ágia. A Copa Energia é outra também, a Copa Energia está bem lateralizada aqui, né? O volume é 1,7%, a EBITDA sim deu um salto de 60%, né? Nos nove meses 37%, a gente vê o lucro aqui, 1,4% só recorrente, o lucro aumentando no ano e caindo aí, né? Nos nove meses daqui teve um novo recorrente na época. E assim, 1,4% parece que está meio de lado, mas não também, vai ter muito investimento, ela vai entrar até no setor de energia elétrica, por isso que mudou o nome para a Copa Energia, assim, muita coisa também para a Copa Energia e para a Ágia, saneamento aí pela frente. Na sequência, a NTS, né? Uma maquininha aí de dividendos, né? Aumentando mais 24,1% a receita líquida, a lucratividade do negócio aumentando aí o lucro em 19,5% aí no ano, né? Proventos também aumentando em 85%, o CAPEX aumentando bastante também, vai aí estar inclusive melhorando com o marco de saneamento, pode estar aproveitando disso aí, né? O lucro líquido nos nove meses aumentando 23,7%, então é uma maquininha aí, uma maquininha de melhorar o resultado a NTS. Acho que foi assim, independente do tamanho da posição, foi a melhor aquisição da Itaúsa a NTS, ao meu ver, tá? A gente vê aqui a composição da Itaúsa, né? Então hoje ela tem a Itaú, ainda mais relevante, na sequência XP, Alpagatas, Dexo, a Ágia que tem muita coisa pela frente para evoluir, a Copa Energia mais ainda, talvez, e a NTS aí, essa maquininha aí também pode se aproveitar, de repente, do marco de saneamento, do marco do gás e melhorar ainda mais, né? Então todas as frentes aqui, muito boas para a Itaúsa, por isso que eu gosto da Itaúsa, por isso que eu prefiro investir na Itaúsa do que Itaú, embora o Itaú eu goste também, não faria sentido eu não gostar do Itaú e ter a Itaúsa, né? E ainda assim a maior participação é o Itaú. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comente aí o que você achou do resultado da Itaúsa, embora já fosse mais ou menos aí previsível, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!